Música Você pode não saber, mas seu comportamento influencia todas as suas decisões financeiras. Antes de você entender a parte técnica, as finanças de um cliente, você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer o comportamento. Para mim, o comportamento financeiro é muito importante. Está ligado como se eu tivesse uma Ferrari e não soubesse a dirigir. Então, uma coisa está ligada totalmente com a outra. A parte comportamental, eu diria que é 90% de toda a situação. Entender a necessidade do cliente para oferecer o que for melhor para ele, dando todo o acolhimento. Vários estudos já comprovaram que o processo de escolha de investimento é muito mais emocional do que racional. Você pode estar gastando muito e não saber disso. Música 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 Música